Música Nessa quarta-feira ocorreu o lançamento dos dois primeiros satélites do projeto LeSonia 1 no Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral nos Estados Unidos O ministro da defesa Paulo Sérgio e o comandante da aeronáutica Tenente Brigadeiro do Ar Batista Júnior acompanharam a transmissão ao vivo do lançamento no Centro de Operações Espaciais em Brasília Em nome do ministério da defesa, da marinha, do exército e da força aérea Congratulo-me com todos aqueles que se dedicaram para materializar essa conquista do governo e da defesa Homens e mulheres que integram o sistema defesa e que tenha certeza de que novas realizações serão alcançadas e comemoradas Assim, as forças armadas permanecerão sempre prontas para defender o Brasil e os brasileiros Música 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 Música